Muito bem, voltando a nossa série, falando sobre tudo é possível ao que crer, o último programa, se você perdeu, dá um jeito aí de você assistir, hein? Eu quero continuar daqui porque eu disse uma frase que vai fazer toda a diferença na tua vida, justamente sobre esses fundamentos da fé. Jesus deu a declaração, tudo é possível ao que crer. Gente, quando eu falo isso, eu estou dizendo, eu aqui estou falando para você isso, traz uma paz no meu coração e um descanso tão grande, a certeza de que Ele me ama, lembra que eu conversei isso com você? Que Ele ama a mim e a você de tal maneira que Ele entrega essas palavras ali, em tudo é possível ao que crer, Ele está falando nele, não é crer em qualquer coisa não, gente, é crer nele, na sua palavra, é demais isso, isso é a paixão por Ele. Então, eu fiz uma declaração aqui no nosso último programa e eu quero repetir rápido, só para você entender que vida de fé não é uma fórmula a ser seguida, mas uma comunhão a ser vivida, aí expliquei muito bem isso. E daqui eu quero continuar dizendo outra coisa para você, sem comunhão com Deus, através da leitura da palavra, desse foco, da paixão que eu dou para a palavra, a presença de Deus, de estar na presença dEle, em oração, de buscá-Lo, sem essa comunhão com Deus, eu quero te falar, não haverá experiência de fé. Fé não é uma fórmula, fé não é algo que se aprende do cérebro, fé não é algo que eu fico lá assim, será que tem, não tem, meu Deus, eu tenho que instalar, como é que eu faço, pastor, me dá uma fórmula, cinco coisas para eu ter mais fé, como é que eu posso ter e tal. E a gente fica pensando em tantas coisas, embolado, até embolado, porque o inferno diz assim, é claro que você não tem fé, você não recebe? Olha aí, você orou, não chegou, você não tem fé. Ah, você não, olha como é que ele fala, você quer ver? Vou desmascarar ele agora na tua frente, empreste atenção. Ele diz assim, você não pode ter fé, você não pode pedir a Deus, você não tem fé, olha a tua vida, olha a tua vida. Ele fica trazendo o foco para a minha vida. E a sua, que é óbvio, nós temos imperfeições, ele fica jogando isso na nossa cara, para tirar eu e você dessa posição de que nós temos direito de andar com ele, de caminhar com ele e recebermos dele. Alguém está pegando? Bota isso no teu coração, não caia nessa cilada. Mas como eu falei, eu estou reforçando esse entendimento, que não é uma fórmula de nós termos comunhão com Deus para termos experiências de fé. A certeza, a fé, eu já dei declarações, é muito simples, fé é a certeza que me faz agir conforme a palavra pede. Entende? Então é assim, fé é uma ação com base numa certeza. Que certeza? A respeito da sua palavra. Então essa comunhão vai gerando essa certeza. Você vai convivendo com Deus, vai gerando certeza a respeito dele dentro de você e você vai agindo com base nisso. É interessante, em Marcos capítulo 4, no verso 24, depois que Jesus falou sobre a parábola do semeador, ouvir a palavra, nós somos a terra, o nosso coração, o nosso espírito é a terra. A palavra cai lá dentro, justamente para produzir. Ele deu uma declaração legal, e eu quero traduzir o que está em Marcos 4, 24, na Bíblia amplificada. Na Bíblia amplificada está escrito assim, a medida do pensamento, do foco, da atenção, da paixão que a gente dá para a palavra. Preste bem atenção. Essa palavra, essa verdade que nós ouvimos, será a medida da virtude, do conhecimento que virá de volta para mim. Então o que eu estou adquirindo nessa parte que é a comunhão com Deus, é a sua palavra, conhecimento dele. Vai se registrando, a verdade dele vai ficando em mim. E é isso que produz certeza. Isso chama-se fé. E nós vamos agir com base nisso. Então você deve crer que se Deus ama alguém, esse alguém é você mesmo com quem eu estou falando. Entende, gente? Isso é fundamental para a nossa fé. Não desassocie a paixão que Deus tem pela tua vida e a comunhão que Ele deseja ter contigo. Isso vai mudar a tua vida para sempre. Você nunca mais cairá nessa condição de ser um religioso sem saber. Eu sei que você não quer ser religioso, nem eu. Religião é coisa do homem, é produto do homem. Não, não. Eu quero uma interação viva, uma comunhão com Deus vivo. Eu quero uma jornada viva. Viva com Deus você também. É por isso que você está buscando a Ele. Então, esse convívio, essa comunhão com a pessoa de Deus é que vai gerar o verdadeiro conhecimento a respeito dEle. Então, isso vai, vamos dizer assim, impregnando o teu coração, gente. Presta atenção. Vai impregnando o teu coração de certeza. Vai impregnando. Você não luta para ter fé. Ah, eu estou tentando ter fé. Rapaz, pode parar. Você não tenta. Você não busca. Você não corre atrás. Você não se esforça. Você não sua. Você entende? A verdade, ela vem espontaneamente porque eu e você estamos gastando tempo com Ele. Sua palavra, a pessoa dEle, Ele vai se impregnando. Esse convívio, como eu disse para você, vai gerando o verdadeiro conhecimento que muda a nossa vida para frente. Então, viver a verdade, gente, é uma questão. Viver a verdade no contexto da fé em ação é uma questão do quanto eu confio na verdade. E confiança, volto a repetir para nós terminarmos, é algo que se adquire com o tempo. Um tempo de convivência. Você não põe alguém para trabalhar contigo em que você não confia. Mas alguém que você precisa de uma posição bem chave, em que você confia totalmente, você gasta tempo com essa pessoa para saber quem ela é. Deu para entender? Não é simples? Ainda temos aí mais um programinha para a gente falar sobre isso aí. E a gente vai complementar pelo menos um pedaço desse, uma parte desse fundamento de fé. Tantas coisas maravilhosas. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar falando esses cinco minutos, de a gente poder ir gravando e mandando para você através do Facebook. Isso aí vai muito longe e vai te ajudar, ok? Olha aí, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu ainda. E deixa um comentário porque é extremamente importante para a gente. Um abraço.